Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcel Leite e eu estou iniciando esse canal para poder mostrar para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, tá? Para quem não me conhece, eu sou aqui de Cuiabá, do Mato Grosso e assim como muitos de vocês, eu estou iniciando uma batalha contra a balança, é isso mesmo, eu tenho mais de 30 anos, estou ali entre 34 e 35 anos e estou muito fora do peso, ainda estou muito fora do peso, depois de anos tendo uma alimentação totalmente errada, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum cuidado com a minha saúde, eu acabei adquirindo alguns problemas de saúde, né? Devido a essa minha má alimentação e eu quero nesse vídeo poder ajudar vocês, dizer um pouquinho da minha história, contar para vocês como que eu emagreci mais de 20 quilos, para ser preciso, se não me engano, foram 22, 23 quilos de janeiro a agosto, né? Nós estamos em agosto. Não foi fácil, gente, foi uma caminhada assim, muito difícil, foi uma caminhada que me custou muito, sabe? Tive que abrir mão de muita coisa, tive que dizer não para muitas pessoas, para muitas situações, abrir mão de muita festa, churrasco, encontro de família, muita coisa assim que nós fazemos no nosso dia a dia, nos finais de semana, em festas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, valeu muito a pena. Essa camisa que eu estou usando nesse momento é uma camisa XG ou XX, uma coisa assim, que é acima do GG e ela está muito folgada em mim, parece que, sei lá, eu tenho a impressão que já cabem uns dois Marcelo aqui dentro. Então assim, eu quero falar para vocês que não desistam. É um caminho muito difícil, árduo, igual eu disse para vocês, eu estou nesse processo, já tem oito meses, né? Estou desde janeiro, já tenho oito meses, eu passei muito mal o dezembro devido a uma alimentação que vem se arrastando há anos, né? E aí eu estive no médico e o médico praticamente deu uns tapas na minha cara, ó, ou você muda agora ou você vai morrer. Foi basicamente isso. Graças a Deus que eu peguei um médico que me falou a verdade, sabe? Não ficou me iludindo, não ficou, mentiu para mim, não usou jargões de médico, sabe? Ele foi bem realista comigo e bem sincero. Então assim, durante esses sete, oito meses eu consegui emagrecer 22 quilos, 23, mais ou menos, e continuo na dieta, gente, continuo na minha reeducação alimentar, porque como eu disse para vocês, não existe milagre, não existe um caminho fácil, não ache que você passa uma vida inteira comendo errado, você passa uma vida inteira fazendo tudo de errado. Ou seja, você não vai emagrecer do dia para a noite, eu estou aí há oito meses para emagrecer 22 quilos. Eu acho pouco, mas também eu acho muito, porque eu nunca imaginei, assim, eu acabava me punindo de certa forma, sabe? Eu tinha medo e quantas dietas eu fiz e nunca fui para frente. Começava, parava, depois uns dias engordava de novo, até dobrava o peso. Eu pesava 105 quilos, gente, então 1,70m, eu pesava 105 quilos, 106, hoje eu estou com 83,5, 84 e eu quero chegar a uns 75 quilos, sim, eu preciso, a minha saúde precisa. Não foi fácil, mas vocês não podem desistir, sabe? Vocês vão ter que abrir mão de muita coisa, vão ter que abrir mão de sair, às vezes, porque no início, até você controlar a sua mente e entender que você não pode comer, que você não pode comer coisa errada, que você tem que abrir mão do refrigerante, que você tem que abrir mão da cerveja, que você tem que abrir mão daquela coisa gordurosa, de bolacha, de biscoito, pizza, é, como eu disse para vocês, é um caminho que você demora muito tempo para poder entender. Hoje eu consigo entender e eu gostaria de ajudar vocês que estão aí nesse momento, ainda mais nesse momento, né, que está todo mundo em casa, alguns voltaram a trabalhar, outros não devido a essa situação que vocês sabem, mas infelizmente tem muitas pessoas que estão passando por isso, ainda mais quem está dentro de casa até o presente momento, e acabou engordando mais ainda, tem gente que ficou aflito, que ficou triste, tem gente que já tinha depressão, ficou mais deprimido ainda, e tem muita gente que busca refúgio na comida. Não é o meu caso, eu sempre comi errado por, eu acho que por falta de amor próprio mesmo, sabe gente, porque se eu tivesse um pouquinho mais de consideração pela minha saúde mesmo, eu tinha, eu tinha me cuidado há muitos anos atrás, é, desde 2014 eu venho com esse projeto de emagrecer, de emagrecer e nunca foi para frente. Só que este ano de 2020 eu coloquei na minha cabeça que eu ia emagrecer e eu consegui emagrecer. Ainda quero emagrecer mais de 10 quilos, vocês não podem desistir do sonho de vocês, não deixem que as pessoas façam, é, tirem aquela vontade de vocês de emagrecer. Tem gente que ela até quer te ver bem, mas não melhor que elas. Não, existem exceções, não são todas as pessoas, mas evitem certas pessoas que são tóxicas, pode ser amizade, pode ser relacionamento, sabe, tem pessoas que não te ajudam. Eu tive muita ajuda da minha esposa, da minha família, do meu filho, então assim, são pessoas que estão ao seu redor que vão te ajudar, porque no início eu ia para a casa das pessoas, passar final de semana, passar dia para a festa, e no início eu acabava comendo. Ah, sabe quando você, você faz a semana, você começa a segunda-feira a dieta, quando chega na sexta você foi bem, aí chega sábado, domingo, você acha que você merece uma recompensa? Pois é, é nisso aí que você se complica, porque essa recompensa, você passa uma semana de restrição, comendo pouquinha coisa, comendo pouquinha coisa, naquele maior esforço, naquele maior esforço, e quando chega sábado, domingo, você joga tudo o seu esforço da semana fora. Você sai, você come pizza, você come carne, carne muito forte, muito pesada, você bebe refrigerante, bebe muita cerveja, porque isso engorda muito. Eu achei que eu nunca consegui parar de tomar refrigerante, gente, eu consegui parar de tomar. Há sete meses que eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica, mas não tenho nada contra também, quem bebe eu já bebi, mas sempre bebi socialmente, não tenho nada contra. Mas o momento que eu estou, que eu consegui, porque, gente, a fome é aqui, ó, a barriga pode até roncar, mas a sua fome é aqui, ó. Hoje eu posso entrar e sair dentro de um panquete com pessoas comendo ao meu redor, que eu vou ter foco e vou sair dali sem fazer bobagem. E eu quero, através de mim, ajudar vocês a chegar nesse equilíbrio psicológico, porque não é fácil. Vai por mim, pode ver pelo meu rosto, eu sou gordinho. Não é fácil emagrecer, gente. Mas a partir do momento que você se colocar na cabeça, que vocês vão conseguir, e vocês precisam de tempo, demanda de tempo, gente, vocês vão conseguir. Não adianta você pensar que você vai fazer... Eu ficava com raiva, eu pesava na balança 105 quilos. Passava uma semana me matando de... morrendo de fome, sabe? Comendo ovo cozido, frango cozido, uma carninha mal passada, me entupia de fruta e de salada. E apesar que uma semana depois, emagrecia um quilo, nem isso. O que eu fazia? Voltava comigo ao louco. E aí, engordava mais ainda. Quando eu comecei a entender que o emagrecimento é um processo... Ah, gente, só uma observação, por favor. Eu não sou especialista, não sou médico, não tenho formação nessa área. E eu tô aqui pra poder dar um relato, um testemunho da minha vida. Do que eu tô fazendo e o que deu certo. Não quer dizer o que deu certo pra mim, vai dar certo pra vocês. Eu quero simplesmente abrir um caminho. Eu quero simplesmente ajudar vocês e mostrar o meu dia a dia através de vídeos, tá? Comecei esse canal recentemente. Eu vou gravar uma série de vídeos. Eu vou tentar gravar toda semana, tá? Uma série de vídeos pra poder ajudar vocês. Ajudar de coração, tá? Eu quero que vocês, assim como eu, também emagreçam. E com saúde. Porque graças a Deus, eu estou muito bem. Eu consegui emagrecer muito bem. Fácil não foi. Mas quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava emagrecer, eu consegui emagrecer. Bom, gente. Eu vou encerrar uma parte desse vídeo por aqui, tá? Pra não ficar muito longo. Porque vídeo longo é muito chato. Nem eu gosto. Nove minutos já, tá? Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Comente o que você achou do vídeo, tá? E fala pra mim o que vocês vão fazer daqui pra frente. Pra poder emagrecer e pra poder se ajudar. Porque não esquece. É você contra você. Sempre, tá? Curta, compartilhe e comente. Um abraço a todos. Deus abençoe.